O rei Josias renova o compromisso de servir o Senhor e de seguir ao Senhor. Ele instrui os sacerdotes a remover do templo todos os objetos relacionados à adoração a Baal e a outros deuses falsos. Ele se livra de todos os espíritas, os médiuns e profana todos os altos, tanto em Judá quanto em Israel. Além disso, condena à morte todos os sacerdotes pagãos. Josias é morto em batalha pelos egípcios, que levam seu filho Jehoacás em cativeiro e colocam Jehoaquim como rei de Judá. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre liderança. O rei Josias foi um grande líder. Aqui estão algumas lições para os líderes de hoje. Número 1. Se o líder tomar a iniciativa e motivar as pessoas a se comprometerem com Deus, elas o seguirão. Número 2. O líder tem o dever de conduzir as reformas na adoração a Deus. Número 3. É dever do líder identificar fatores de deslealdade a Deus e trabalhar para eliminá-los. Número 4. O líder deve inculcar nas pessoas, a todo custo, o compromisso com Deus. Número 5. O líder precisa exemplificar em sua vida as reformas que ele prega. Com a ajuda de Deus, podemos ser líderes de influência positiva no lugar e na função onde estamos. Tenha um dia abençoado.